salve salve clã aqui é o canal da zora never ends e essa aqui é a continuação da saga do calamite calamitosas da calamidade estou tentando pescar o peixe picareta nessa sofrência que é não consegui pescar ele porque existe esqueminhas para pegar ele é primeiro o primeiro esquema é você tem uma vara de pescar de ferro tá ligado só que isso a gente não tem né a gente tem que improvisar com a varinha de madeira mesmo mas por que vara de pescar de ferro não sei mano é um easter egg que não sei de onde vem eu sei que você tem que ter uma vara de pescar de ferro para pegar ele mano pode pegar com as outras horas pode mas sei lá não dá bom né cara de ferro é mais rápido ai meu deus faleceu foi de propósito foi propositalmente e não não foi não eu vacilei mesmo eu fui muito boa mano não dá não dá o que que eu vou fazer mano eu vou ter que chamar o demolidor porque assim não pegamos peixe picareta sei não tem problema peixe picareta não precisamos o que nós vamos precisar do demolidor mano é bom duas tochas aí provavelmente demolidor vai aparecer no próximo dia próximo dia útil né no mais o que que eu preciso fazer mano obviamente a vara de pescar de ferro mas tem ferro aqui não porque eu deixei o ferro todo lá no oceano né eu sou um jegue tem ferro aqui estranho tem tudo menos o pungistênio tem tudo menos o ferro bom tô com 21 ideia de gold mano dá pra comprar muita coisa só esse demolidor aparecer vai ver que nem quer aparecer né do jeito que tá as coisas aqui enfim dá pra se virar com 7 e 7 bomba dá pra se virar é meu tio vai ter que ser do jeito antigo né a moda antiga na base do ódio cadê meu esquilo bora lá esquilinho que a gente vai fazer vamos lá para a corrupção para explodir algum coração né e tipo fazer cair meteoro né porque cara o legal da 1.3 era que na época a gente conseguia ruxar muito game tá ligado tipo a gente fazer o meteorito cair já tava com armadura de meteorito e tipo já era tá ligado precisava matar boss nenhum tá com armadura muito boa e basicamente esse começo de game era ruxado basicamente né a gente precisava fazer muita coisa só tipo só quebrar o coração do da corrupção vamos ver se tem alguma coisa pra cá mano tem né mas como é que eu vou entrar ali é eu vou entrar do jeito antigo né com bomba então o que que eu vou fazer vou preparar aqui uma caminha pra bomba vou jogar bomba aqui só que eu acho que não vai descer muito mano beleza segunda bomba ai meu deus e deu hein e deu hein ainda sobrou uma bomba meu amigo esqueci o bagulhete de quebrar vai ter que ser minha última bomba quebrar esse troço aí sério mesmo conseguimos aí é quebramos um coração do da corrupção safe do brave né que que isso implica na 1.3 você quebra um trocinho desse daí já possível que é um meteoro no seu mundo safe tranquilo né só esperar esses gramado cair agora né pode cair a qualquer momento pode não cair também pode ficar esperando aqui uma cota mas também era importante pegar essa espingarda que eu peguei e será que eu já tinha quebrado esse negócio porque eu tava com uma arma de fogo não tava não né mano beleza mano eu preciso encontrar rubi agora velho é o bim é o próximo objetivo e aí e aí e aí e aí e aí encontrou rubi encontrei o rubi eu acho que é né e aí e aí apos tudo aqui um um né? op, 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 op olha, é dois boa pp 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 Ai Um Bioma diferenciado Ai Um Bioma Diferenciadinho Toca a musiquinha diferenciada Eu adoro essas coisas diferenciadas, mano é muito muito diferenciada olha não vejo que é esse é que me mata nossa mano esse bioma achei da hora olha lá olha lá que beleza ainda bem que eu tenho tartaruga aqui, lembrei dela valeu tem um breguete ali dentro estão vendo o sino fantasma que bioma supim gostei só não dá pra quebrar e quebra ainda bem que eu tenho a minha tartaruga ela é nada ela é nada ela é uma tartaruga nada achei muito da hora esse bioma tem alguma caixa diferenciada aqui tem nada é um bioma muito legal é um bioma muito bonito é um bioma muito maneiro mas não dá pra mim ficar aqui né aparentemente vai ter algum bicho ali algum boss e provavelmente não vou estar preparado para matar ai meu deus bom já dropei uma bússola aqui e ainda nada de rubi né tipo tá muito muito difícil achar caiu meteorito caiu 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 beleza o vídeo foi espero que vocês tenham gostado dessa aventura já fiz tudo que deveria fazer até o momento caiu meteorito e eu vou caçar ele no próximo episódio então se você é novo aqui se inscreva no canal deixa seu like se você gostou desse vídeo dessa aventura te fez rir um pouquinho só tipo te alegrou seu dia se inscreve ai beijos na bunda e na transmissão falou valeu